Amanhã do segundo dia do Workshop Tecnologia e Inovação, Perspectivas para a Justiça Brasileira, teve início com a palestra do juiz do estado de Roraima, Esdras Benchimol. O tema tratado por ele foi Automação Processual e Inteligência Artificial. Durante sua fala, ele deu exemplos do uso de RPA, Robotic Process Automation, que traduzindo significa Automação Robótica de Processos, e da IA do ChatGPT. Até aquelas tarefas e atividades que ainda utilizamos servidores para executá-las, podem passar por essa transformação digital e ganhar, em termos de produtividade, de eficiência, redução de custos, redução de erros, redução de retrabalho, uma potência imensa, assimilando essas novas tecnologias de automação. Essas automações, elas tanto podem ser da mais simples, uso de robôs para a execução de tarefas de baixa complexidade, muito repetitivas, como tarefas mais sofisticadas, que demandam análise, compreensão, inferência, o uso de inteligência artificial. O magistrado explicou ainda que a inteligência artificial veio para estabelecer uma nova realidade, inclusive dentro do Poder Judiciário. Hoje a inteligência artificial tem um nível de sofisticação, de viabilidade, de concretude, que pode e deve ser utilizada no Poder Judiciário. Acima de tudo, porque no Judiciário nós temos algo que é completamente informatizável. Entra dado por meio de uma petição inicial e sai dado por meio de uma sentença. Praticamente, o nosso trabalho é processamento de informação jurídica, e isso pode ser muito bem auxiliado por meio desses novos algoritmos inteligentes. Em seguida, teve início um momento em que três sistemas judiciários foram apresentados. O diretor de tecnologia da informação do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Daniel Moro de Andrade, apresentou o primeiro sistema, o EPROC. A empresa Softplan apresentou o sistema SAGE, que inclusive é o adotado atualmente aqui no TJ de Alagoas. A secretária de tecnologia da informação e comunicação do Tribunal de Justiça de Pernambuco, Juliana Neiva Ribeiro, concluiu a programação da manhã apresentando o terceiro sistema, o PJE. O diretor adjunto de tecnologia da informação do Tribunal de Justiça de Alagoas, Magno Vitório de Farias, destacou a importância de apresentar esses sistemas para os tribunais presentes. É muito importante acontecer essa troca de informações entre os tribunais, para que a gente possa conhecer todos os sistemas e saber guiar o tribunal ao longo dessa evolução tecnológica, porque essa evolução está cada dia que passa muito mais célebre e rápida.